Amanheceu, nada pestei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças desanimado Decide, larga tudo e vai Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo Curiu todas as tuas lágrimas e mandou te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a reje Quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a reje Quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo Curiu todas as tuas lágrimas e mandou te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a reje Quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a reje Quem mandou largar a reje Pega o teu lugar, no lugar da tua vergonha E volte para o mar Vou te esperar Vou te esperar Não é hora de parar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil Esse cenário Esse cenário vai mudar E a tua hora chegará Tá dentro pra tudo Quem mandou largar a reje Quem mandou você parar Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Eu vou te amar Quem mandou largar Quem mandou largar a reje Quem mandou largar a reje Quem mandou você parar O cara alto no lugar da tua vergonha eu vou te amar Filho, eu vou te amar Filho, eu vou te amar